Dá mais um vídeo, e o vídeo pessoal tá aqui no Mojo, gente Olha isso, que fofo, a atualização de Natal chegou, gente Eu não vou falar finalmente, até porque eles estão um pouquinho atrasados Alguém quer dizer que eu... Será que pelo menos essa rainha, que o chifre dá na maior que o dele Porque, ai, o Igor, que fofo, Snowman Não vou dizer que demorou, porque não demorou tanto, assim, como deveria Mas chegou um pouquinho atrasado, porque o Mojo sempre antecipa as atualizações Mas tudo bem, né, gente, vamos reclamar Essa atualização linda, olha isso, gente Só tô passando aqui pelo lobby Nossa, muito fofinha mesmo, de Natal Não ficou algo repetitivo, tem bastante coisa nova E... É... Árvore de Natal, essas coisas, gente E aqui, João, vamos dar uma olhada no evento Wow, Battle Pass, Mystery Box Wow, Battle Pass, gente, eu já peguei, tá Eu peguei ontem à noite Que eu tô gravando esse vídeo de dia E eu já peguei ontem, gente, porque vocês sabem como eu sou, né Tem várias coisas aqui, opa Tem várias coisas, olha, tem como comprar É 800, tá, bem carinho It's weird Stars, bonito, tem várias snow case Mas não tanto quanto o Hello, gente Todo passe, você tinha que pegar uma chave E depois você pegava um interesse aqui, não É... Nossa, é bem pouquinho, né Olha isso Olha essa sniper, gente Seria o meu sonho Mas, infelizmente, eu não tenho condições de comprar uma coisa dessas Mister Box Ai, Elf Ai, gente, não pode pegar que sai Bells, Frozen, Snow Falcon Stars, Snowman Snow Globe Snowflake Frostfade Gostei dessa Elf E da Frostfade Muito bonitinha O que mais que tem aqui? Dia de tokens, né No caso, pra você comprar dinheiro Aqui tem o pódio No caso, o primeiro tá com 19 mil tokens De amigos, tá eu com 150 O Artur com 108 E o Vituris com 96, né, gente E Gift não tem ninguém E top global de Gift É... Nossa, que sim, bonitinha Tem essa Evo De 1600 e 700 Robux Muito bonita Você tem que ficar evoluindo Até chegar no site E a God Ali também é bem bonita Só essa Harry aí Que não é muito bonitinha Até a legendária é mais bonitinha E é isso, gente Temos o passe De hoje Dessa atualização Também chegou várias coisas Na atualização do Murder Normal Sem ser De Halloween Que não é Halloween Que não é Essa trava do Shift Aqui, ó Que antigamente Era Só pra PC Eu vou mostrar o cookiezinho Pra vocês Ó Muito fofo Ai Muito fofinho Gente É detalhadinho Nunca Acho que nunca vi Um toy de primeira Tanto faz, gente Gostei do Gloom Ó Muitas coisinhas bonitinhas Eu vou jogar Aqui uma partida Eu vi que tem um novo Modo, gente Freezer Que vai ser Os runners E os freezers Igual o Infection, gente Que tem os zumbis E os survivals Só que não no mapa Infection Assim Qualquer mapa Que eu acho que é, né Tá, vamos lá Pra uma partida, gente Nossa, já sou murder Gente, também tem como Tacar a faca Vocês estão vendo Que eu tô no celular, né Antigamente Eu tinha como Tacar a faca No computador Que às vezes Eu tinha que jogar No meu controle Pra poder tacar a faca Agora não, gente Agora você taca a faca Normal Tipo agora Ó Nossa, gente Eu sou muito ruim Ai Eu sou muito ruim Eu sou esconderijo, gente No mapa Tipo aqui, ó Ó Vocês viram, né Vamos ver Aqui uma partida Nossa, gente Olha, gente Os esgotos Estão mais estreitos Olha Tá mais diferentinho Ó a técnica De ficar vendo ali, ó No shift Quem tá vindo É melhor agora Ajudou Olha, gente Ó o cara congelado É assim que fica, ó No novo modo Ó Ó o mapa Bonito Trenó aqui Olha a murder Muitos presentes Ali, ó No lugar das caixas Fábrica de carvão Ai, não atirou Que merda Espero que tenham gostado Se gostado Deixa seu like Me inscreveu no canal E até o próximo vídeo E tchau Tchau